Olá gente, no vídeo de hoje tem, tem, hoje tem Pedro, hoje tem vídeo de fotinhas. Hoje vai ser um vídeo de fotos de nove meses do Pedro Lucas. Pedro Lucas fez nove meses, deixa meu óculos tá refletindo ali a claridade. Gente, Pedro Lucas fez nove meses, Pedro Lucas cresceu bastante, tá impossível. E hoje tem fotinha? E hoje tem fotinha? Hoje tem fotinha de nove meses, não sei como é que vai ser, já tá todo no look aqui ó, todo preparadinho. Mostra a gravatinha? A galera mostra, tá de gravatinha. E vamos lá, você vai colaborar hoje, na última vez estava muito difícil de tirar foto com o Pedro. Espero que hoje ele colabore, né Pedro? Será que você vai ajudar? Mamãe precisa dessas fotos. E gente, eu acho que eu vou fazer só a introdução e o final do vídeo, porque eu tô com um pouquinho de pressa, tenho que editar esse vídeo ainda hoje, vou viajar e eu preciso deixar tudo preparado. Mas eu vou deixar todas as fotinhas aqui, pra vocês verem, tá certo? Ó o que tá aparecendo aqui atrás. Ó, os meninos montaram aqui. Árvore. Minha árvore de Natal é... Essa é a árvore de Natal que eu mereço. Não é mole não, hein Pedro? Não é mole não. Cuidar de você não é mole não. Não é mole não. Tem que trabalhar muito pra cuidar de você. Pois é, gente. Então, se você gosta desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal. Tem muitos vídeos de fotinhas do Pedro aqui, desde os quatro meses, que eu mostro fotinha dele aqui no canal. E nós chegamos aos nove meses. Foi uma longa caminhada até aqui. E todo mês eu tenho tirado as fotinhas dele, gente. Confere. Entra aqui no meu canal e confere tudo, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar das ideias, das dicas que eu tenho pra passar. Né, Pedro? Pedro tá com sede, gente. Tá bebendo água medonha. Tá bebendo... Tá bebendo água medonha. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Amigo, como é bom estar ao seu lado E eu quero um super abraço Para que eu me sinta Um super amado Abraça já! Amigo, como é bom estar ao seu lado 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 E eu quero um super abraço Para que eu me sinta Que eu me sinta Um super amado Um super amado Abraça já! E já tirei umas fotinhas dele com esses bolinhos Ele já tacou a mão ali nos bolinhos O que foi? Tá assustado? Engraçado Tá tão lindo com essa gravata, meu Deus Tá parecendo um pastor Eita, eita Agora foi, siga Tá bom, isso aí é sua laboseira, tá? Olha, siga Eita Eita, mamãe Que gostoso, mamãe Gente, fiz esses bolinhos pra tirar umas fotinhas com o Pedro Consegui Tentei evitar o máximo possível, mas não deu Ele já tá detonando tudo Já tá tão lindo com essa gravata, mamãe Mãe, tá um rapaz Ele já tá esfarelando tudo Ele já tá esfarelando tudo Já sujou a roupinha É, que você tá aprontando todas Ô, Paulo Calé, vem ver que pedra aprontou Amigo Boa de coisa dessa A gravata Olha a situação dessa gravata Ainda bem que o tapete tá bem limpinho Meu mundo está Eita, gostoso Eita, gostoso Como é que tá aí, hein? Essa lamboseira toda Eita, gostoso Eita, gostoso Esse aqui é bom É bom, mas esse aqui é bom E eu quero Por quê? Um super abraço Por quê? Gostoso E aí, rapaz E aí, rapaz Um super amável Abraça já Amigo, como é gostar ao seu lado? Porque meu coração bate mais apressado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom Que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado Abraça! Então gente, vou ficando por aqui Eu não consegui tirar muitas fotos do Pedro Lucas O Pedro Lucas não colaborou muito, ele está muito inquieto O Pedro Lucas está numa fase de engatinhar, está muito impossível Ele não está ficando quietinho e tive que tirar muitas fotos para poder funcionar uma E ficou meio complicado, mas eu consegui tirar algumas e deixei aqui para vocês O Pedro Lucas está numa fase tão impossível Para vocês terem ideia, ele está escalando o berço O Pedro Lucas está numa fase assim que a gente tem que estar em observação nele o tempo inteiro Eu tenho até um videozinho do Pedro Lucas escalando o berço Vou deixar aqui para vocês terem uma ideia do que ele anda aprontando E agora costa só uma palma E se ele animal Não quer não? Já tá por aqui, ó, de novo Então Vocês Fica com o que Eu pude fazer hoje Desde já eu quero agradecer a todos Observe os outros links Que eu vou deixar aqui embaixo De foto, de videozinho De fotos do Pedro Lucas As fotinhas dele Dos outros meses passados Tá bom? Então boas festas Feliz Natal, Feliz Ano Novo Fica com Deus Beijinho, até a próxima